E no barbalho centro da cidade a população está pedindo socorro à polícia Três carros arrombados nas últimas horas Olha só, nós estamos aqui com o dono desse veículo Durante a madrugada desta quinta, bandidos quebraram vidros, levaram baterias Olha só, eles arrombaram aqui, quebraram o vidro traseiro desse carro Tinha uma bateria de carro aqui, deixada no banco de trás Levaram, levaram também uma capa de chuva, levaram cabo de iPhone E olha só o que fizeram, eles conseguiram retirar a bateria do veículo Tinha uma bateria no banco de trás de um outro carro E tiraram, olha só o prejuízo, a bateria aqui desse carro Tudo isso na madrugada desta quinta-feira Os moradores reclamam dos constantes assaltos, furtos, arrombamentos Estão entrando nos apartamentos também durante as madrugadas O dono do carro vai conversar com a gente Meu amigo, quando você acordou nesta quinta para trabalhar e teve essa péssima surpresa? É um susto né velho, um vizinho que me chamou, era cinco e meia da manhã Pô Paulo, arrombaram o seu carro Aí eu peguei, saí, olhei, dei conta que levaram a bateria que estava dentro do carro Bateria, uma capa de chuva de moto, um cabo de iPhone, um cabo que foi 300 reais E aí até então fiz não, roubaram ali e choraram vidro Quando eu fui ligar o carro, painel não dá nada Quando você foi ligar, olha só rapaz Quando você foi ligar o carro, nada da chave pegar Nada de pegar Aí você teve a ideia de abrir Abrir, quando eu abro o capu, levaram a bateria Também do... a bateria do carro, levaram duas baterias do carro Tinha uma no banco traseiro, que era de um outro carro Isso, uma no banco traseiro, que era de um outro carro E a bateria do próprio carro Aqui são moradores do condomínio A senhora já foi vítima na rua? Aqui já entraram no apartamento, num prédio? Graças a Deus não né Mas Cristiano, você também que é da área aqui do centro Pode falar dessa falta de segurança? Não precisa nem botar mosaico, não tenho medo de vagabundo E todo mundo aqui sabe Só me admira aí quem compra esses negócios né Porque eu acho que se a favela pegar uns caras desses Tinha que dar uma punição Porque pode ser um pai, uma mãe Que só se fizeram e roubam é vítima fácil E vítima fácil pode ser qualquer um irmão Pode roubar onde, pode roubar tudo E a favela abraçar uns caras desses Tem que ser... Porque esses bandidos aí estão tirando de trabalhador O cara ficou na correria dele aí acabando No outro dia foi tentar roubar meu carro Aqui tá de brincadeira, tá de virando palhaçada Pegar uns caras desses tem que fazer o que tem que ser feito Infelizmente né Se a polícia prender, a justiça solta Tem que fazer o que? Tem que... É, tem que passar o rosto nesses caras Não, isso aí tá errado Eu acho que a favela que pegar esses caras aí Tem que resolver logo o assunto É só isso mesmo, Marcelo